Papai Noel do Deisi tá passando aqui no começo do vídeo Pra desejar a todos vocês inscritos do canal aqui Que Deus abençoe Um Feliz Natal e um Próspero Novo Espero ver vocês ano que vem aqui também em 2020 Muito obrigado pelo carinho desse ano Todo mundo que passou, deixou o like, compartilhou a live E me acompanhou lá na Twitch Que são live de segunda a sexta-feira Sete horas da noite e vídeo aqui no Youtube Onze horas da manhã Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem, um abraço do Papai Noel Gebalo do Deisi Valeu galera, é nóis, fui! Beleza, 35 é nóis Ó o carrinho aqui Eita cacete, a minha água, velho Nossa, ferrou muito, tá vendo? Preciso de água, velho Caraca, velho Tô bem zoado na água já, hein Tentar matar os zumbis Vamos ver se eu pego alguma coisa deles Vamos ver Cadê o zumbi? Acho que tem uma bica aqui pra baixo Eu lembro que tinha uma cidade Dessa que tinha uma bica d'água, velho É, e passou o cara aqui, velho Achei comida e bebida pra caramba, o sul Aqui no sul tem mais floresta, né cara Lógico que é mais difícil achar Mas nas casinhas tem sim Esse mapa, o sul dele é floresta, galera E o norte dele é cidade, entendeu? Então pela lógica, é claro que vai ter um pouco menos no sul Menos de comida Por quê? Porque não tem menos casas No norte vai ter mais casas Isso é óbvio, né? Ah, mano, quer saber? A vida me ensinou nunca desistir Mas tem hora que também não dá Eu queria Sabe o que eu queria dizer, galera? Eu queria dizer Pastel de frango Ok Aqui estou Mais um dia No Leivônia Opa Hey Hello Hello Hey man Nice Nice map, man Nice map Oh my God Beautiful map Parada Nossa, o Codifra Ele está desligado aqui Vamos lutear Já é assim que se faz Já é assim que se faz, ó Olha só roupa aí, seu vagabundo Do tênis também Falou Vamos ver se ele vai acordar Vamos reviver o cara, vamos lá Pô, eu sou o maior cuzão, né, véi? Bye-bye, motherfucker Good luck, man Vai sangrar o pé dele, véi Woohoo Ha-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la Woohoo Bye-bye 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 Take your choice, man Take your choice Bye-bye Woo, motherfucker Woohoo Woohoo O cara ficou pistola, véi Cuidou, gringão Olha lá, ele lá, ó Hey, ass home Come on, ass home Hey, come on Stop, 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 stop Stop Take, take Take Sorry, man Sorry Relax I'm friendly Relax Hey, come on, come on Take, take, come on Take choice O cara não quer pegar o show aí, não, véi Tênis dele, não Fique com dó do cara, coitado Seu coração é muito mole, véi Hey, come on, come on Take, take choice Eita, porra, não dá não, hein Tá com a marreta agora Eita Nossa senhora Nossa senhora Hey, help me Oh my God Holy shit Jesus Christ Aí ferrou muito Que agora o zumbi vai atrás de mim Aí ferrou, véi Ai Ai, filha da mãe Tá de altitabe, vagabundo Eu dei altitabe, mano Burro pra caramba, véi Merda, merda O zumbi tá maluco O zumbi tá maluco O zumbi tá maluco O where in love É uma Ixi Duas BK Então tá brotando BK em árvore Você tá botando BK em árvore Você tá brotando BK em árvore Você tá botando BK em árvore Tá tão fácil conseguir arma nesse servidor Ela tá tirando igual uns loucos e os caras tiras o bebê em mim e os caras tiras o bebê em mim Beleza Zumbi está certinho coçando a minha orelha velho coçando a minha orelha mano Tenho nove tiros nessa pistola Alguém atirando com anfibia aqui, velho Nossa, pô, tá quebrando esse servidor, hein? Tá rolando Olha lá, olha lá na frente, ó Vamos atrás, vamos atrás Para, para, para Caraca, tem dois caras, velho Vai, filhote, para, para, para Isso Vem doze, vem doze Ai, que merda Ai, merda, merda Ah, bosta, velho Eu não tinha carregado a arma, velho Que merda Ah 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 Amém.